Desculpa minha desconfiança Mas só tenho medo de voltar a confiar em mim Só tenho medo de voltar a nem me entregar Acreditar em que seus generos não são Me desculpa se estou a duvida dos teus sentimentos Mas há tanta desconfiança Eu já vivo com esse trauma Não me queria te negar Só quero que saiba, acho que eu tenho medo De voltar a dar esperança de amar alguém Eu já amei, eu confiei Eu me entreguei de coração Eu tenho medo de confiar de novo E no mesmo jogo E saio pro chão Eu também quero me sentir amada Estou cansada de me sentir usada só Quero um homem só que me respeita Que me ama e me valoriza só Mas não vou mentir, também estou a sentir O que sentes por mim Só tenho medo de me iludir Então diz só pra mim Eu já amei, eu confiei, eu confiei Eu me entreguei de coração Eu tenho medo de confiar de novo E no mesmo jogo E no mesmo jogo E saio pro chão Eu também quero me sentir amada Estou cansada de me sentir usada só Quero um homem só que me respeita Quero um homem só que me respeita No mesmo jogo É de meus recordes Eu também quero estar